Demitido do Remo, Juninho revela que Catala pediu sua saída e vê Vinícius mais preparado que Marcelo Rangel, fala nação azulina. Como vocês estão, galera? Canal de notícias do maior do norte aqui, trazendo mais um vídeo para você. Mas antes de continuarmos com as notícias de hoje, que tá dando o que falar, já convido vocês a deixarem seu like neste vídeo e, se ainda não são inscritos, já se inscrevam agora mesmo. Feito isso, vamos continuar, em uma entrevista exclusiva concedida ao Gé, o agora ex-treinador de goleiros do Leão expressou surpresa com sua demissão e explicou que o atual técnico mudou após a renovação, retirando sua autonomia para escolher os arqueiros. Eu também fui pego de surpresa, disse Juninho, revelando que nem o preparador Juninho esperava sua demissão, anunciada pelo Remo nesta segunda-feira, dia 26. Com sete anos de serviço dedicados ao clube, ele manifestou descontentamento com a forma como sua saída foi conduzida, uma vez que um técnico que chegou um dia desses solicitou seu afastamento da equipe. Ao chegar ao Baenão na segunda-feira, Juninho esperava um dia normal de trabalho, mas foi informado pelo executivo Sérgio Papelli que não continuaria mais no clube. Segundo o preparador de goleiros, em entrevista exclusiva ao Gé, o treinador Ricardo Catalá é o responsável por sua demissão. Fui pego de surpresa. Jogamos contra o Águia, tudo normal, e marcamos para treinar. Fui chamado para uma reunião e a Sérgio Papelli me comunicou que não queria mais trabalhar comigo. O treinador pediu para me desligar. Estive aqui por sete anos e o cara que chegou há pouco tempo me mandou embora. Fiquei decepcionado. O preparador de goleiros afirmou que Ricardo Catalá mudou seu comportamento nesta temporada. Juninho não foi consultado sobre a contratação dos goleiros feita este ano e já não tinha autonomia para sugerir a escalação do titular na meta do Leão. O Ricardo Catalá me tratava muito bem no ano passado. Não sei se ele queria trazer um treinador de goleiros diferente e a direção não deixou. Ele mudou. Havia um goleiro contratado que eu não conhecia. Até hoje não entendi por que Vitor Lube e Zé Carlos foram dispensados. Estavam sendo preparados para substituir Vinícius. Ninguém me consultou sobre Léo Lang, mas sou profissional e trabalhei normalmente com eles. Este foi o vídeo de agora. Em breve, teremos mais notícias aqui no canal. Vou ficar por aqui até o próximo vídeo.